Preste muita atenção nessa frase. Para um povo ser dizimado, primeiro começam pelas crianças. E é isso que está acontecendo com os indígenas Yanomami em Roraima e no Amazonas. Nos últimos quatro anos, 570 crianças Yanomami morreram de fome. A causa dessas mortes está ligada ao garimpo ilegal do território que é sagrado para os indígenas. Esses garimpeiros poluem a água potável dos rios e desmatam o solo. Prejudica a alimentação e também traz doenças como malária e sarampo. Precisamos ajudar agora os nossos povos originários. Convidamos você a se juntar a gente e a ação da cidadania que combate a fome há quase 30 anos. Nesse momento, a ONG está nos territórios Yanomami distribuindo cestas básicas e insumos para essas comunidades. E podemos fazer mais. Doe. Cada centavo conta nessa luta. A sua solidariedade é muito importante. Doe pelo Pix SOS arroba ação da cidadania ponto org ponto BR. Vamos nos unir pelo futuro das crianças Yanomami. Pelo futuro de um povo que carrega a história do nosso país. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.